Música Hoje um monte de recados especiais do Vale Sorte pra você Sorteio do próximo dia 19 de setembro no Domingão Como você sabe a partir das 9 da manhã até as 10 e meia Fazendo esse grande show que é o Vale Sorte Todo final de semana e com muitos, muitos prêmios especiais pra você Que claro, aguarda Olha só, nesse final de semana a gente tem 8 prêmios E no final aqui tem o Novo Uno e o Celta Life 0km Além de moto, caminhão de prêmios, viagem, um monte Compra de supermercado pra você Tudo pra você competir Concorrer aí nesse final de semana que tá muito, muito especial Como você sabe o Vale Sorte é um peculio premiável Que você além de garantir a você, a sua família também Concorre a diversos prêmios todos os finais de semana no nosso programa E eu quero dar um recado especial pra você Se você tá precisando de uma renda extra Você tá precisando aí completar o seu orçamento Vem trabalhar com a gente Porque o Vale Sorte está há 10 meses já aqui No Vale do Paraíba e pro litoral norte também Fazendo além da felicidade de muita gente Que acredita na sorte E acaba concorrendo a todos esses prêmios aí Tá fazendo também, ajudando muita gente Nessa complementação de renda Vem trabalhar com a gente, tá bom? Vai ser muito importante É muito legal pra você E a gente quer você trabalhando com a gente Tá bom? O Vale Sorte, como você sabe, começa às 9 da manhã E termina às 10 e meia Com esse grande show todos os domingos Tá bom? Eu espero você a partir das 9 horas da manhã Desse domingo Aqui no Vale Sorte Peculio Premiável O Vale Sorte Peculio